Fala aí Marcelo, pra nós aí Na água aí, ó, isso Marcelo é emocionado aí, cara Mais uma vitória Na tua casa aí, bro Conseguimos, hein? Vamos lá Boa, brother Obrigado, obrigado Obrigado, Cadu É isso aí, irmão A ideia está junto com a gente Muito obrigado Valeu Sem palavras Parceria inesquecível Obrigado, obrigado a todos Muito obrigado Valeu, hein? Deus, Deus Uh Campeão, aí, ó Marcelo Saporsky Agradecer a minha família A minha esposa A minha filhinha que estão torcendo Ela falou, cai aqui, pai Eu fui seguir o que ela falou É isso aí, emoção total Todos aí, parabéns, patrocinadores Muito obrigado Vamos lá Vamos lá, nós temos que continuar A trabalhar Cadu Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau